Gaeco cumpre mandato de fraude em licitações que causou prejuízo de 10 milhões contra a Prefeitura de Apucarana e mais 68 cidades. Não é isso, diretor? Como que tá acontecendo isso? Fala pra nós. Exatamente, Zé Luiz. O bicho tá pegando aí, viu? O Ministério Público de Arapongas, por meio do núcleo de Londrina e também do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, deflagrou nesta quinta-feira, dia 3, a Operação Pasteiros, que investiga a organização responsável por um grande esquema de fraudes à licitação em dezenas de municípios do Estado do Paraná, entre eles também São Paulo e também Santa Catarina. São cumpridos ao todo 62 mandados de busca e apreensão das residências e também em empresas dos envolvidos em 17 municípios, 16 do Estado do Paraná e 1 de São Paulo, cumprindo com o apoio do GAECO daquele Estado. As ilegalidades teriam causado um prejuízo estimado de 10 milhões de reais aos cofres públicos. As investigações do Ministério Público, neste caso, tiveram início lá em 2018, a partir da Operação Deja Vu, também do GAECO, dirigida a apurar crimes contra a administração pública. Foi identificado um grupo de empresários que teriam se unido para fraudar licitações realizadas pelos municípios focados especialmente nos crimes na modalidade de pregão presencial. Pelo menos 69 prefeituras teriam sido alvo dos criminosos. Durante a apuração, foram celebrados três acordos de colaboração premiada, a partir dos quais foi constatado que o esquema funcionava por pelo menos desde 2014 e envolvia centenas de empresas. A partir de diligências realizadas ao longo da investigação, foram apreendidos documentos, planilhas, mensagens através de aplicativos, além de interceptação telefônica, que confirmaram as informações prestadas pelos colaboradores.